Música 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 Epidémia diz que a próxima vez que vamos arrugar o líquido, eu vou arrumar e eu te vou fazer respeitar os todos. E nunca mais, nunca mais, eu vou fazer o que eu vou arrumar. Isso é uma promessa já sentida, porque o que eu arrumar é o que eu arrumar. Amandela, Amandela 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 Amandela, Amandela 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 Amandela, Amandela 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 Amã, Amandela 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 ð Amandela 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 Amand Amarela, amarela, amarela He venido a beber bien e não pode guerrear Amarela contra, lhe vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, ey Detrás de hielo, ey Hielo agachado E o cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa bermudinha Deu copetazo Pa brazo piña Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo Em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushar E se la levanté E de rojo a cara A ella le manché Amarela, amarela 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E não pode pegar mais de um robo na face E me quiso tumbar, mas me la esquive E me puse a rushar e se la levante E de rojo a cara, ela le manche Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal